Salve meus queridos amigos, alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados. O e-mail primeiro que nós vamos abordar, a pergunta que é trazida é a seguinte, uma pessoa que não é médium pode ir a uma sessão espírita e doutrinar um espírito? Veja só, uma pessoa que não é médium, depois a pergunta, o e-mail, o corpo do e-mail diz, doutor Adão, outro dia estava pensando se uma pessoa mesmo não sendo médium pode ir a uma sessão espírita e doutrinar um espírito que assombra uma casa, por exemplo, se sim como seria esta sessão? Bem, meu querido, um homem que faz a pergunta, bem, meu querido, em primeiro lugar, veja só, quem é que diz que alguém não é médium? Muitos doutrinadores que fazem doutrinação, eles têm uma mediunidade de intuição, então o que é que você acha que é ser médium? e por que que se alguém não é médium? Eu queria saber, é espírita? Se for espírita pode perfeitamente ir a uma sessão espírita e doutrinar espíritos, porque muitos doutrinadores não têm uma mediunidade ostensiva, mas eles têm uma mediunidade de intuição e acima de tudo precisa ter conhecimento, então a questão não é ser médium ou não ser médium, é ter conhecimento e acima de tudo você se preparar para ser um doutrinador. Se você não é médium e você diz, ah, eu vou lá doutrinar um espírito como se fosse uma coisa episódica, é claro que isso não pode, até adiantaria mais e diria para você o seguinte, não, não pode, responderia categoricamente, não, não pode, por quê? Porque para você fazer isso, você teria que encontrar um diretor de sessão de desobsessão que fosse suficientemente liberal e, portanto, não muito ciente, consciente daquilo que deve fazer para permitir que você fosse uma sessão de desobsessão para doutrinar um espírito. Agora, por que é que você teria que ir a uma sessão de desobsessão para doutrinar um espírito? independentemente de ser médium ou não. Por quê? Nessa sessão mediúnica, nessa sessão de desobsessão, não teria um doutrinador? Então a sua pergunta teria que ser traduzida. Será que alguém que não é médium pode ir a uma sessão de desobsessão, uma sessão mediúnica e doutrinar um espírito melhor do que o doutrinador que está ali? É claro que não, a não ser que você também se transforme num doutrinador. Para isso você precisaria fazer o quê? Ter um curso extenso do que é espiritismo, conhecer muito o evangelho e ter muito amor. Muitos doutrinadores, isso já está passando graças a Deus, vão fazer doutrinação, faz uma doutrinação como que quase que brigando com o espírito, como se quisesse fazer uma imposição, não é um diálogo. Nós fazemos, as nossas doutrinações são como que diálogos com os espíritos, nós falamos das leis crísticas, das leis cósmicas que estão na consciência do homem, como os espíritos disseram a Kardec quando ele perguntou onde é que está escrita a lei de Deus, na consciência. Na Bíblia diz, a lei de Deus está no coração do homem, é a mesma coisa, é um símbolo de consciência, no interior do homem. E essas leis, elas não podem ser afastadas, e uma delas é que você precisa ter conhecimento daquilo que você vai fazer, senão você pode causar mais mal do que bem. Então a resposta quase que categórica seria esta, não, você não pode. Ah, mas fulano deixa, não, não convém. Ah, mas ele permite, não convém. Então aí já é uma liberalidade do diretor da sessão, do diretor do centro espírita, e é uma espécie de muito arrobo, um excesso de confiança inadequado de quem está fazendo isso. Porque o que te faz pensar que se você for fazer essa doutrinação, você vai fazer melhor do que o doutrinador que está lá, e que já tem por mistério, já tem por finalidade fazer as doutrinações. Ele sabe do que está fazendo. Ah, porque está assombrando a casa e eu conheço bem a situação. Será que conhece? Na realidade, às vezes, a situação só é dada a conhecer no momento em que o espírito está incorporado e que ele se apresenta. Então ele traz um problema específico. Alguns centros trabalham com aquilo que se chama de evocação. Ou seja, há um determinado problema, muitas vezes um determinado espírito obsessor é identificado, então alguns centros trabalham com a evocação desse espírito, como para atrair esse espírito para aquela sessão, para conversar com ele. Às vezes a conversa pode se dar até através de uma prece. Então, é muito importante, em primeiro lugar, conhecimento. Segundo lugar, você ter que estar em um centro bem estruturado. E, por último, é preciso de muito amor. Porque doutrinar, você vai doutrinar um espírito. Ele diz, eu não quero saber disso, não aceito isso. Em alguns centros de espírito, o que eles fazem? Afasta o espírito compulsoriamente. Isso também está errado. O que tem que afastar é o amor, porque esse espírito que está assombrando uma casa, em primeiro lugar, ele tem apego àquela casa. Em segundo lugar, ele pode estar muito bem intencionado, no sentido, bem intencionado, entre aspas, no sentido de apavorar as pessoas que estão naquela casa, para que elas desapareçam dali. E, acima de tudo, se for um inimigo pessoal das pessoas que estão naquela casa, então, ele pode aproveitar o clima da casa, o clima vibratório da casa, e a relação dele com essas pessoas, para fazer com que elas desistam de estar ali. E elas ficam numa situação mais complicada. Então, o que teria que se fazer nessa desobsessão, nessa doutrinação? Passar para o espírito a necessidade de se transformar de uma reforma. Reforma íntima não é uma coisa que nós fazemos só quando encarnados. Quando desencarnados também, muitas vezes, nós somos solicitados a isso, a ter uma reforma para podermos ascender a planos superiores, para depois poder voltar para a matéria. Porque se você está no plano espiritual, numa situação de inferioridade, significa que dentro da lei, que diz, aquilo que semear diz tu mesmo a ver e de colher, você semeou sementes que te deram frutos, e o fruto é exatamente esse, você ficar numa região onde você sofre. É como se fosse consequência do seu viver. Então, se você vai estar na presença de um doutrinador, ele vai precisar passar para você a consciência do que você fez, as consequências do que você fez, e muito provavelmente ajudar você a decidir aquilo que você vai fazer no futuro. Via de regra, as causas dessas situações que você contou no seu e-mail, são? As causas são quais? O apego às coisas materiais, em primeiro lugar. E se você vai morar numa casa que está mal assombrada, tem lá entidades, ou um espírito, ou vários espíritos que estão apegados àquela casa, e você vai morar lá, significa que você também tem um apego às coisas materiais. E você tem que se desapegar. E ao se desapegar, você precisa ensinar aqueles espíritos a se desapegar. Essa é outra questão fundamental na doutrinação. Não adianta nada você ir falar para um espírito que ele deva ter desapego, quando você é uma criatura extremamente apegada às coisas materiais. A casas, a títulos, a situações como essas, por exemplo. Então, o meu conselho é que você deixe isso a cargo de quem é médium, tem consciência disso, e vai fazer a doutrinação de maneira adequada. Vamos ver qual é o próximo e-mail que nos é trazido. A pergunta diz assim, Por que temos medo do escuro? Olá, doutor Adão, gostaria de saber por que tanta gente tem medo do escuro. Por que temos a sensação de que seremos agarrados ou surpreendidos? Bem, meu querido ou minha querida, não dá para saber no e-mail se é homem ou se é mulher. Nós temos que considerar o seguinte, no fundo nós temos medo de nós mesmos. Se você tem medo de ser agarrado no escuro, de fazer alguma coisa que não te convém, então isso significa o quê? Que dentro de você você tem um registro disso. Nós temos medo daquilo que registramos. Então você tem medo desse registro. E o registro qual é? Você agarrando alguém no escuro. Você fazendo isso. Dentro do preceito da lei cósmica, que diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós haveremos de colher, então você também precisa tomar cuidado com isso. porque se você tem essa sensação e tem esse medo, significa que você já fez alguma coisa em relação a isso no passado. Por outro lado, sempre que se fala de medo, nós temos que nos lembrar do que é que gera o medo. E o que gera o medo é a falta de amor. Porque no Evangelho está escrito assim, O perfeito amor afasta o medo. Então se você tem medo, significa que o seu amor não é perfeito. Primeiro, você tem um registro de agarramento, de agarrar, e depois o espírito larga, o espírito assombração larga a pessoa para que ela faça o que ela quer. Então você tem um registro desse agarramento. Primeiro, ou você foi vítima disso no passado, ou se não, você agarrou muita gente no escuro no passado. Então tem esse registro. E tendo esse registro, você sabe que se você fica sozinha no escuro, é como se você ficasse na situação das suas vítimas do passado. Então você entra em desespero. Uma outra hipótese é que você pode ter medo do escuro, porque você foi a pessoa agarrada no escuro no passado. Ou a pessoa que foi agarrada no escuro no passado, ou a pessoa que tem ato de agarrar os outros no futuro, quando essa pessoa estava lá no passado. Então é muito importante ter isso em mente. Nós temos medo de nós mesmos. Agora há pouco eu já estava dizendo isso. Temos medo de nós mesmos. E projetamos no mundo os medos que nós temos de nós mesmos. Então, que medo é esse de ser agarrado no escuro? Normalmente o que acontece? Quando acontece isso, a pessoa se levanta, vai lá e verifica que não tem nada. E aí sabe que não tem nada. Volta para o seu lugar e fica morrendo de medo. É como se não adiantasse nada. Por quê? Porque não se trata do ambiente externo. Trata-se do ambiente interno. Você cria isto. É muito interessante numa sessão de hipnose, por exemplo, dessa hipnose de circo. Não há hipnose que a gente faz em consultório, que faz para prevenciar pessoas. Mas nesses espetáculos meio circenses, quando o hipnotizador hipnotiza meia dúzia de pessoas, fica lá no palco. E de repente ele vai para um e dá uma sugestão e ele começa a tocar violino. Depois dá uma sugestão para outro e ele começa a ficar todo encolhido de medo. Dá uma sugestão para outro, na mesma situação ele fica todo eufórico para sair e bancar o herói. O que significa isso? Significa que nós reagimos às imagens que nós temos nas nossas cabeças. Se você fica com medo ou tem vontade de sair, ou se não é um irmão seu que já morreu que se manifesta, o que é que vai acontecer? Você precisa saber que isto é uma criação sua. É uma coisa sua. Não é do mundo real. Aí fica uma coisa tão importante, né? O real é invisível. O essencial é invisível. E o que é o essencial? Aquilo que você tem na sua mente. Que é uma criação sua. Então o que é que você pode fazer quando você tem esse medo? Verifica quais as imagens que passam pela sua cabeça. E nesse caso específico a imagem é de que você está sendo agarrado. É uma imagem que está registrada no seu inconsciente. Você está sendo agarrado ou agarrada. Então se você tem essa imagem, Comece a contrapur a essa imagem, Outras imagens. Que imagens? A imagem de você, vamos admitir que você foi para a cama. A imagem de você descer, saindo da cama de manhã, Se você está no segundo andar descendo para o seu café, Cantando. Feliz da vida e alegre. Ou se não você levantar na manhã seguinte, Com os belos sonhos na cabeça. Às vezes você tem a possibilidade disso, Você aprende. Mas tem que ficar insistindo até que ela se torne algo manifesta. É você redirecionar ideias No próprio plano espiritual, Enquanto você está dormindo. Se você não faz isso, Muitas vezes você acorda com dor de cabeça, Você acorda mal humorado, Sai da cama ruim, Sai da cama com dor no corpo. Por quê? Por causa das oposições que você teve que oferecer, Enquanto você estava dormindo. Oposições a quê? Oposições a, em primeiro lugar, Generalização dos seus medos, Que é imposta por entidades do plano espiritual inferior. Vem, te dão uma sugestão, Põe uma imagem na sua cabeça, E você começa a ter medo. E aí o que eles fazem? Fazem você pensar, Que naquele quarto onde você está, Que está escuro, Você pode ser agarrado. É um desafio a quê? A que você faça mentalizações, De luz na sua vida. Você faça uma mentalização, De luz na sua vida, E onde quer que você esteja, Que se você está tendo medo, Você pode fazer uma vibração, E uma idealização, De entidades superiores, Daquele espaço, Promovendo uma segurança para você. Acima de tudo, Aprenda a fazer algumas afirmações. Tudo posso naquele que me fortalece, Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, Nada temerei porque tu estás comigo, Que é uma frase do Salmo 23. O tudo posso naquele que me fortalece, É de Paulo de Tarso. Ou senão você pode pensar o seguinte, Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, E você pode colocar assim, Até um assalto. Se você realmente ama o Senhor, Você vai se dar bem, Até numa situação dessa. Depois, De tudo dai graças, Dê graças a Deus, O fato de existirem, Que você sofra alguma coisa na sua casa. Então, Tenha isto em mente. E aí, Você vai parar de ter medo. A outra coisa também é, Se o perfeito amor afasta o temor, Você precisa se perguntar, Se você tem medo, Como é que é o seu amor? Como já falamos, Você vai descobrir, Que provavelmente no passado, Você não amou direito, Você usou o escuro para atacar alguém, Ou senão você já traz algum rejeito do passado. Essas são as razões, Essa é a resposta, Essas são as razões pelas quais, Nós muitas vezes, Temos medo do escuro. Vamos ver o próximo e-mail, Que vai nos trazer. Essa aqui, Dá para saber que é uma mulher que escreveu, Porque ela escreve assim, Como eu faço para lidar com o filho do meu marido? Ela diz, Olá doutor Adão, Sou casado de 10 anos, E não tenho filhos com o meu marido, Por vontade própria. Mas desde o início do nosso casamento, Cuido do filho que ele teve, Antes de nos casarmos. Quando nos casamos, O menino tinha 6 anos, E sempre tive dificuldades, Para criá-lo, Pois sempre foi um menino problemático, Hiperativo, Que sempre atrapalhou muito o meu casamento. Com 11 anos, Sua rebeldia piorou, Ficou mais agressivo comigo e com o pai, Começou a criar obstáculos, Para me separar do meu marido. Hoje ele tem 16 anos, E há 2 anos não nos falamos, Apesar de vivermos na mesma casa. Tive que ignorá-lo, Para salvar meu casamento, E como trabalho o dia todo, Tudo isso me ajudou também. A mãe dele ainda é viva, Por mim é muito ausente, Entregou o menino com 6 meses de vida, Para o pai criar. Gostaria de saber a sua opinião. Perdi meu pai muito cedo, E sei como faz falta. Se hoje alguém me perguntasse qual o meu maior sonho, Diria que era ver meu pai, Ainda que fosse por um segundo apenas. Foi muito difícil crescer sem saber ao menos, Como era a sua voz. E agora o destino colocou em minha vida, E agora o destino colocou em minha vida, Esse menino com a mesma carência. Como posso lidar com ele? Vem minha querida, Ficou um pouco confuso o seu e-mail, E contraditório, Porque você ficou sem o pai, Ele ficou sem a mãe. É muito diferente, Ficar sem o pai, Ou ficar sem a mãe. Depois você fala, A vontade que você tem de ver seu pai. Então você fica imaginando, Será que ele tem essa vontade de ver a mãe dele? Afinal, O que é que você está querendo dizer? Depois acontece uma coisa muito importante, Que você precisa levar em consideração. Conhecereis a verdade, Ela vos libertará, Pode ser que isso venha a ajudar você. O Freud, Ele cunhou o conceito, Do tão famigerado complexo de Édipo. O menino quer, Separar mamãe de papai, Para ele ficar com a mamãe. E o complexo de Electra, Esse é mais junguiano, A menina quer separar, Papai de mamãe, Para ela ficar com o papai. Ora, Esta é uma coisa interessante, E quando é que acontece isso? Acontece desde o nascimento. A criança começa a projetar na mãe, Aquilo que ela deseja. Se for o menino, Então a mãe, É o ser ideal do outro sexo. E ele fica querendo aquele ser para ele, É como se fosse uma possessividade, Que não é sexual. Não tem nada a ver com isso, Em primeiro plano. Mas muitas vezes é uma necessidade do outro. E aí o menino começa, A se colocar contra o pai, Num terreno contra o pai, Para ele ficar com a mãe. Este é o complexo do Édipo. Agora, A menina, O complexo de elétrica, Ela quer afastar a mãe, Para ela ficar com o pai. O que aconteceu no caso, Desse filho do seu parceiro, Minha amiga? Aconteceu que, Você disse que ele tinha seis anos, Ou seja, Aos quatro anos, A gente começa a fazer a elaboração, Do processo de Édipo. O que aconteceu? Aos quatro anos, Muito provavelmente, O pai e a mãe, Estavam numa situação muito difícil, E logo depois, Eles se separaram. Então, Será que esse menino, Não cristalizou nele, O desejo de que o pai, Se separasse da mãe? Para ele ficar com a mãe, E não com o pai? Mas o que aconteceu, Foi que ele ficou com o pai. Então, É como se ele se sentisse, Rejeitado pela mãe, E tivesse que ficar com o pai. No caso da separação, Do pai e da mãe. Quem é que pode garantir, Que uma das causas, Da separação, Não foi o garoto, Exatamente por ser possessivo, Ou se não, Por querer a ela. Afinal, Parece que você responde, Exatamente isso, No seu e-mail, Que ele, Gostaria, De ficar com, A mãe. Ele sente, Como que falta da mãe. Tanto é, Que você faz uma analogia, Com o que você passou, Também com, A ausência do seu pai. Você acha, Que ele está querendo, Ficar com a mãe. Então, Essa é uma situação, Muito interessante. Nós vamos fazer um intervalo, Mas voltaremos, Daqui a pouco, E vamos dar sequência, A essa questão, Do édipo, E de como é que, O menino, Teve uma separação, Dos pais, Na hora da elaboração, Desse complexo, Segundo Freud. Voltaremos, Daqui a pouquinho. Do édipo, Do édipo, Do édipo, Do édipo, Do édipo, Do édipo, Obrigado.